Prepare-se, o grande momento chegou. A partir de agora, você vai estremecer. O fenômeno DJ Gleison Song. Não vá embora, não me deixe aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. Não vá embora, não me deixe aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. De joelho fico aos teus pés. Mas não vá, amor, te peço. Eu te imploro, não me deixe só. Vivendo numa solidão. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. Ele diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. Ele diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Não vá embora, não me deixe aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. De joelho fico aos teus pés. Mas não vá, amor, te peço. Eu te imploro, não me deixe só. Desfaz as malas, me abraça forte. Ele diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. Ele diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Fica comigo, ouça o que eu digo. Se eu te perder, vou morrer de paixão. Desfaz as malas, me abraça forte. Ele diz que não vai mais fazer isso comigo, não. Tem mais alguém na linha comigo? Alô do telefone? Alô? Pode falar. Eu gostaria de pedir uma música. E de quem é essa música? Fernando das Olendas e banda avassaladora. Ok, e essa música vai especialmente pra você. Escuta só. Um, dois, três. DJ Gleison Song. Eu quero que você fique na estação A estação do meu coração É tão bonito o amor que sinto agora Chegou a hora de pedir a música Locutora Eu peço essa música para mim Mas é pensando em você Sonhando que um dia eu vou te conhecer E que eu possa te dizer Não sou o caça-mídia Não sou o ninja, não Mas sou apaixonado No fundo do coração Alô do telefone E é tudo o que há Alô do telefone E é tudo de bom Ouvindo essa rádio É peso total Depois, depois Diga que foi mal Eu quero Que você fique na estação Na estação do meu coração Tão bonito o amor que sinto agora Chegou a hora de pedir a música Locutora Eu peço essa música para mim Mas é pensando em você Sonhando que um dia eu vou te conhecer E que eu possa te dizer Não sou o caça-mídia Não sou o ninja, não Mas sou apaixonado No fundo do coração Alô do telefone E é tudo o que há Alô do telefone E é tudo de bom Ouvindo essa rádio É peso total Depois, depois Diga que eu fui mal Ouvindo essa rádio É peso total Depois, depois Diga que eu fui mal Eu quero Na estação Do meu coração Eu quero Na estação Do meu coração Eu quero E agora o assunto É amor de homem safado E é o que não falta Nesse mundo Muito homem safado Segura o menino Passou a noite Inteira na rua E quando chegou Você não quis me amar Cadê o dinheiro Que você tinha Será que gastou Algum outra no bar Agora eu que vou sair Você vai ver como é Eu vou sair com o Paulo Eu vou sair com o André Eu vou te botar no chifre Na hora que eu quiser Homem safado Tem que respeitar a mulher Eu vou sair com o Antônio Eu vou sair com o José Eu vou sair com o Paulo Eu vou sair com o André Eu vou te botar no chifre Na hora que eu quiser Homem safado Tem que respeitar a mulher Ovelha negra pra você Passou a noite inteira na rua E quando chegou, você não quis me amar Cadê o dinheiro? O que você tinha? Será que gastou alguma outra no bar? Agora eu quem vou sair, você vai ver como é Eu vou sair com o Paulo, eu vou sair com o André Eu vou te botar um chifre na hora que eu quiser Homem safado, tem que respeitar a mulher Eu vou sair com o Antônio, eu vou sair com o José Eu vou sair com o Paulo, eu vou sair com o André Eu vou te botar um chifre na hora que eu quiser Como é que é? Homem safado, tem que respeitar a mulher Agora eu quem vou sair, você vai ver como é Eu vou sair com o Paulo, eu vou sair com o André Eu vou te botar um chifre na hora que eu quiser Homem safado, tem que respeitar a mulher Eu vou sair com o Carlos, eu vou sair com o José Gustavo, Luiz, Luciano, Fábio, Sandro, Cacau, Josué Eu vou sair com quem eu quiser Homem safado, tem que respeitar a mulher Viajando no motor no final do tempo Como morrer 3DJ, Leis São São Por que que se acabou O amor que era tão lindo Você me desprezou Não quis fazer amor comigo Por que que se acabou Por que que se acabou O amor que era tão lindo Você me desprezou Não quis fazer amor comigo Por mais, o que fazer com meu coração Mas, estou cansado Não me desprezou Não me desprezou Volta, vem por favor Volta, vem por favor Volta, meu amor Não me desprezou Volta, vem por favor 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 Não me desprezou Volta, vem por favor 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 Amor, agora vamos viajar nessa paixão Amor, eu sei que sou o do mundo do seu coração Amor, agora vamos viajar nessa paixão Me chame, meu, que bom da fortice É só novidade Te peço que estou apaixonada, só você, amor, me salva desse mar de solidão Quero ter você a todo instante, sou teu homem, teu amor, tesona do meu coração Por mais que faça tudo pra nos separar, o amor é forte, nós vamos superar Os invejosos estão querendo destruir, mas o que Deus quer um e ninguém pode separar Amor, eu sei que sou o do mundo do seu coração Amor, agora vamos viajar nessa paixão Amor, eu sei que sou o do mundo do seu coração Amor, agora vamos viajar nessa paixão Amor, eu sei que sou o do mundo do seu coração Amor, agora vamos viajar nessa paixão Te amo Oh meu amor, você chega de mansinho Com esse jeito louco, meu loucura de amor Oh meu amor, você chega de mansinho Com esse jeito louco, meu loucura de amor Começa a sussurrar, bem baixinho em meu ouvido Ai, ai, me deixa flutuar, que vontade de te amar Eu fico toda molhadinha, molhadinha e suadinha Ai, ai, te quero e te chamo Vem, vem logo me amar Vem, meu amor, bota bem devagarzinho Ai, ai, empurra com jeitinho Que é pra não me machucar Vem, meu amor, bota bem no buraquinho O buraquinho apertadinho Que é pra não me machucar Vem, meu amor, bota bem devagarzinho Ai, ai, empurra com jeitinho Que é pra não me machucar Machucar Vem, meu amor, bota bem no buraquinho O buraquinho apertadinho Que é pra não me machucar Vem, meu amor, bota bem no buraquinho 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 Magia Vem, meu amor, bota bem no buraquinho com esse jeito louco meu louco é de amor Como de amor Oh, meu amor, bota bem no buraquinho Com esse jeito louco, meu loucura é de amor Começa a se estourar, bem baixinho em meu ouvido Nem deixa flutuar, que vantagem de te amar Que eu fique toda molhadinha, molhadinha e suadinha Ai, ai, te quero e te chamo, vem vir logo me amar Vem, meu amor, bota bem devagarzinho Ai, ai, empurra com jeitinho, quer pra não me machucar Vem, meu amor, bota bem no rio Posso ter cara de boba, posso até ser enganada Mas um dia se eu descobrir, posso passar a enganar Você sabe que eu não aceito agressão e traição Por isso muito cuidado, pra não vacilar E a cara de bobo Vai ficar pra você Bobo, 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 bobo 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 DJ, Lee Sanson Banda Cassinho Posso ter cara de boba, posso até ser enganada Mas um dia se eu descobrir, posso passar a enganar Você sabe que eu não aceito agressão e traição Por isso muito cuidado, pra não vacilar E a cara de bobo E a cara de bobo Vai ficar pra você Bobo, 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 bobo 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 DJ, play some song Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar Luxuoso Jacksons Luxuoso Jacksons Luxuoso Jacksons Eu vou te levar Você vai curtir o som Se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar Vem dançar só pra mim Vem se ligar Vem dançar só pra mim É como um sonho Eu e você aqui Eu não vou resistir A noite inteira eu vou pedir Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar Luxuoso Jacksons Luxuoso Jacksons Luxuoso Jacksons Eu vou te levar Você vai curtir o som Se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar Vem dançar só pra mim Vem se ligar Vem dançar só pra mim É como um sonho Eu e você aqui Eu não vou resistir A noite inteira eu vou pedir Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar Luxuoso Jacksons 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 E o Jacksons agora vai dar tona Se o DJ te ama Quem vai incomodar Com o fruto sensual É como um sonho Eu e você aqui Eu não vou resistir A noite inteira eu vou pedir Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar Luxuoso Jacksons 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 Tudo que a gente viveu Momentos felizes você esqueceu Eu esqueci, por favor Não me faça lembrar tudo que se passou Eu me afastei de você Mas meus sentimentos não pude esconder E nessa história de amor Você que sorria agora chorou Volta pra mim, eu não sei te esquecer Não dá mais, eu não quero você Me perdoa, amor Você nunca me deu valor Agora só falta pedir pra voltar Porque você gosta de me machucar Não dá mais, amor Esquece tudo e vem me amar Não dá mais, amor Esquece tudo e vem me amar Tudo que a gente viveu Momentos felizes você esqueceu Eu esqueci, por favor Eu esqueci, por favor Não me faça lembrar tudo que se passou Eu me afastei de você Mas meus sentimentos não pude esconder E nessa história de amor Você que sorria agora chorou Volta pra mim, eu não sei te esquecer Não dá mais, eu não quero você Me perdoa, amor Você nunca me deu valor Agora só falta pedir pra voltar Porque você gosta de me machucar Não dá mais, amor Esquece tudo e vem me amar Não dá mais, amor Esquece tudo e vem me amar Oh, volta pra mim, eu não sei te esquecer Não dá mais, eu não quero você Me perdoa, amor Você nunca me deu valor Agora só falta pedir pra voltar Porque você gosta de me machucar Não dá mais, amor Esquece tudo e vem me amar Já é tarde, amor Não posso mais se perdoar Não dá mais, amor Não dá mais, amor Não dá mais, amor DJ Gleison Sons Recordando no passado Música A todo instante Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Chega mais, Edu e Maranhão Maranhão, Chiminha, Panta Caliço É um prazer estar aqui com vocês Se é pra chorar, a gente só Você tem um brilho no olhar Que me deixa louco Hipnotizado e sem pensar Tô me sentindo bobo Você tem sabor de outro louco Um gosto refrescante E eu fico pensando em você A todo instante Doce meu, doce meu O que você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Despertando essa paixão louca Doce meu, doce meu O que você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Quero me dar todo pra você Te amo tanto que nem sei dizer Como estressar todo esse amor Doce meu, doce meu Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Segura o maranhão Uh! Boa, boa DJ Luiz Sanson Vou te entregar Uma parte da minha vida Depois vou te amar Vou te fazer minha menina O maior sonho que tenho É poder morar contigo, amor Mas o seu pai botar defeito Sem pretextos Ficar guardando o rancor Só não quero ilumir Mais uma noite imaginando Sua presença só dentro do coração Não me falta maridinha Para pedir a sua mão E casamento Isso tudo terminar Cada vez que eu te procuro E não te vejo Fico em um labirinto Preso com a solidão Vou provar que eu sou o único Que tu amas, não sou um estúpido Eu só quero mostrar que não sou Nem um perdedor Pra te amar como qualquer perigo Enfrenta os seus pais Faça o que for preciso O que importa é estar contigo Esqueça do mundo E vem ficar comigo Vou te entregar Uma parte da minha vida Depois vou te amar Vou te fazer minha menina O maior sonho que tenho É poder morar contigo, amor Mas o seu pai botar defeito Sem pretextos Ficar guardando o rancor Só não quero ir doer Mais uma noite Imaginando sua presença Só dentro do coração Não me falta maridinha Para pedir a sua mão Em casamento Isso tudo terminar Cada vez que eu te procuro E não te vejo Fico em um labirinto Preso com a solidão Vou provar que eu sou o único Que tu amas, não sou um estúpido Eu só quero mostrar que não sou Nenhum perdedor Pra te amar como qualquer perigo Enfrenta os seus pais Faça o que for preciso O que importa é estar contigo Esqueça do mundo E vem ficar comigo Pra te amar como qualquer perigo Eu enfrento os seus pais Faça o que for preciso O que importa é estar contigo Esqueça do mundo E vem ficar comigo Eu não sei por onde começar O meu diário Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rilo de amor E estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer As estrelas perderam o seu brilho Até a lua parece chorar comigo Quando eu me lembro Quando eu me lembro de nós dois É tanta solidão Não deixe nada pra depois Escute esta canção do nosso lindo amor Eu sei Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu sei Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Que luta mais com força, que luta mais com força, que luta mais com força. Eu não quero ficar com você, com medo de me machucar. Eu vou pra longe pra não te ver, só que você tem meu celular. Que amor é esse que você me chama, e eu vou correndo te encontrar. Que amor é esse que não vai pra cama, será que é cedo pra gente se amar? Que amor é esse que você me chama, e eu vou correndo te encontrar. Que amor é esse que não vai pra cama, será que é cedo pra gente se amar? Meu amor, esse meu medo pensa que as paredes vão falar pra ele. Meu amor, você por cima ainda desanima, é amigo dele. Meu amor, esse meu medo pensa que as paredes vão falar pra ele. Meu amor, você por cima ainda desanima, é amigo dele. Que amor é esse que você me chama, e eu vou correndo te encontrar. Que amor é esse que não vai pra cama, será que é cedo pra gente se amar? Que amor é esse que você me chama, e eu vou correndo te encontrar. Que amor é esse que não vai pra cama, será que é cedo pra gente se amar? Que amor é esse que não vai pra cama, será que é cedo pra gente se amar? Que amor é esse que não vai pra cama, será que é cedo pra gente se amar? E você foi acreditar Nas mentiras Nem era só o cadernal Que fizeram tanto que tudo acabou Só tua falta está aqui Como eu posso acordar no paraíso Se o teu amor é tudo o que eu preciso As noites são tão frias sem você Como eu posso acordar no paraíso Se o teu amor é tudo o que eu preciso As noites são tão frias sem você Banda, Marissa DJ Gleison Song Sou mentira E você se deixou levar Foi tanta inveja contra o nosso amor E você foi acreditar Nas mentiras Nem era só o fraternal Que fizeram tanto que tudo acabou Só tua falta está aqui Como eu posso acordar no paraíso Se o teu amor é tudo o que eu preciso As noites são tão frias sem você Como eu posso acordar no paraíso Se o teu amor é tudo o que eu preciso As noites são tão frias sem você Como eu posso acordar no paraíso Se o teu amor é tudo o que eu preciso As noites são tão frias sem você As noites são frias sem você As noites são frias sem você